Olá, obscuros! Sejam bem-vindos ao canal Obscuro Notícias, onde as informações e os maiores mistérios estão aqui em primeiro lugar. E hoje nós vamos falar sobre as 5 descobertas arqueológicas perturbadoras ainda não desvendadas. Então, para saber um pouquinho mais sobre isso, roda a vinheta! Ah! 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 Obscuro é muito fácil ajudar o canal, basta você deixar seu like, se inscrever e compartilhar os nossos vídeos. Tudo isso ajuda demais na divulgação. E vamos para o nosso top 5! Muitas partes do nosso passado é um branco total, com muitas peças que não se encaixam. O que nos motiva sempre a estarmos procurando e aprimorando nossas técnicas de investigação. E para instigar seu espírito investigativo, hoje trouxemos 5 descobertas arqueológicas perturbadoras ainda não desvendadas. Um dedo fossilizado foi encontrado nos arredores da cidade canadense de Vancouver. É datado com cerca de 100 a 110 milhões de anos atrás. Período que corresponde ao Cretáceo. E lembre-se que os seres humanos estão somente a cerca de 2 a 3 milhões de anos da Terra. Pegadas de dinossauro com de humanos gigantes. Essa descoberta foi feita em Rose Glen County, no Texas. Em 1908, perto de Glen Rose, no Texas, foram descobertas pegadas de hominídeos gigantes, misturado com pegadas de dinossauro. Estudos confirmam que datam de 120 a 130 milhões de anos atrás. Um copo muito antigo. Essa descoberta foi feita em Massachusetts, nos Estados Unidos. Em 1851, em Massachusetts, durante uma operação de mineração, duas partes de um vaso foram arrancadas das rochas dinamitadas. O corpo medido 11,3 centímetros de altura era de zinco e liga de prata e foi decorado com delicadeza. A verdade surpresa veio da sua idade, cerca de 100 mil anos. Ele viajou de museu para museu e, em seguida, desapareceu. Garra de um moa de terras altas. Essa descoberta foi feita em Mount Owen, em Nova Zelândia. Foi exibido em uma coleção privada. Em 1986, no fundo de um vasto sistema de cavernas em Mount Owen, na Nova Zelândia, os arqueólogos descobriram essa espantosa e bem preservada garra. Uma vez removida a garra da caverna e deixada no laboratório, eles determinaram que ela pertencia a um pássaro moa gigante pré-histórico. Vendo a garra novamente, estou feliz que esteja extinto. Como curiosidade, no Monte Owen, foram filmadas várias cenas do filme O Senhor dos Anéis. A bateria de Bagdá. Essa descoberta foi feita em Kujud Rabuá Bagdá, no Iraque. Essa bateria de Bagdá é o nome dado a um vaso feito durante o período situado antes do ano de 226 d.C., que funcionava como uma bateria. Se bem montado, este objeto produziu uma carga de 8 a 12 volts, independente do lugar de onde esteja. Então, Biscuro, essa foi a nossa top 5 descobertas arqueológicas perturbadoras. E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!